As doses da vacina Kidenga serão distribuídas em 12 municípios, incluindo a capital, Manaus. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde enviou 78.700 doses do imunizante contra a dengue. Apesar de que em Manaus só foi identificada a circulação da dengue tipo 2, a vacina Kidenga leva proteção para os quatro sorotipos da doença. Nesta primeira fase, o público-alvo são as crianças. Então, nós vamos ter aí fora Manaus, nós vamos ter mais 11 municípios que estão habilitados a fazer a imunização. Lembrando que o público-alvo nesse momento são as crianças de 10 a 11 anos. E esse imunizante, essa vacina contra a dengue, ela vai conferir proteção aos quatro sorotipos da dengue. Ao dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Embora no estado do Amazônia nós só tenhamos identificado a circulação do tipo 2, mas ele já é um imunizante ampliado, que vai garantir uma imunização, uma proteção para as nossas crianças. É importante fazer a observação de que a população deve e pode ajudar no combate à dengue, evitando água parada. A vacina, ela é apenas mais uma arma, né? A arma principal, ela está ao nosso alcance, em nossas mãos. Então, é aquelas ações do 10 minutos contra a dengue, aquele checklist que você pode fazer dentro da sua residência, eliminando o tiradouro, fechando a caixa d'água, fazendo a coleta do lixo, e não deixando aí o acúmulo de água dentro do seu terreno, dentro da sua casa. Os dados nos mostram que essa simplização, ela pode reduzir até 66% os casos de dengue. Então, é uma ação simples que está ao nosso alcance. Outra coisa que a gente fatiza também é as pessoas receberem os nossos agentes de endemia nas suas residências, né? Que eles vão levar a informação, eles vão lhe orientar como fazer o checklist, até mesmo como fazer o controle do mosquito, o controle da larva dentro da sua residência, né?